Não sei por que o amor acontece Que ao menos falasse apenas Como ninguém tentou explicar Talvez assim tu sente ser Como meu coração sofre tanto E ao menos a tua paixão Ficasse um minuto agora Paraíso das minhas paixões Paraíso é minha ilusão Paraíso é minha ilusão Paraíso ficasse e pudesse apenas Como se me amasse Não sei por que o amor acontece Que ao menos falasse apenas Como ninguém já tentou explicar Talvez assim tu sentisse Como meu coração sofre tanto Que ao menos a tua paixão Só ficasse um minuto Agora Paraíso das minhas paixões Paraíso é minha ilusões As minhas ilusões As minhas ilusões Paraíso de minhas paixões Paraíso é São minhas ilusões São minhas ilusões São minhas ilusões Paraíso de minhas paixões Amém Amém